Achei, eu devo fazer essa próxima futeira aqui para eu ver. Achei, eu devo fazer essa futeira aqui, eu vou 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 fazer essa futeira aqui. é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que E aí Então, vocês pensam que o Kumbra foi estudado e o Test Energy foi estudado. Se você conhece dois tipos de diferentes frameworks que você conhece, então você tem 4, 5, 6 anos. Quando você chegará à indústria, você vai dar uma boa ideia. Primeiro, você vai entender. 10 pessoas vão estar. Você vai ter 3 autoviação testas ou 2. 7. Agora você vai ter manual. que você conhece muito pouco. Você conhece muito pouco. Você conhece muito pouco, não conhece muito. Há muitos pessoas conhecem. Mas você conhece um tipo de frango. Isso é muito comum. Você acha que 4 anos, 5 anos, 6 anos. Não, não. Você vê que um homem é um homem que está trabalhando. Se você conhece um homem que está trabalhando. Se você conhece um homem que está trabalhando. Se você conheci coisas, As palavras ... Então você conhece algo também com os pessoas. Você deve, tudo de서� waser. Você é um trabalho a carreira. E temos seus dois. Você tem um tipo fuzzy. Isso escolher com você ser solely assim. O que você temiritualidade que cont Jr depois. Já se pertama abi test de Outlaw 부탁. Só ainda vamos consulte, em uma barra de um alivar", opedia dates de Puesa 1803, C FLP de明 ? Tem umaeste que não vaiسم as cinco mil, Isso tudo é indústriada. se você quiser em que ele tem trabalho feito a p.m. para o que ele tem que acertar o mundo está em que ele tem todos os métodos estão os métodos estão os métodos estão aqui um Home 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 Drive em um Android a então ele tem um Firefox em ele tem um ele tem um agora que ele tem um ele tem um que ele tem um Android e o os E aí E aí E aí, o que é que é? E aí que não, tudo bem? E aí E aí E aí Mais que-se de estar aqui no estado em que ouça que ? Só que se tornando a basic rentra é. Ip. Se você precisa de um um homem que 1 ou 2 não tem tempo para trabalhar, ele tem um cara. Ap. Ep. 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 Dikha de de, Então, ele vai nos conferir viz, ele vai nos conferir de fazer o nome da linguagem. Então ele vai nos conferir de novo, aqui nós vamos fazer uma linguagem no se você está preso. Aqui é a linguagem do exemplo do meu Nestor. Aqui nós começamos a linguagem do nosso grupo do YouTube. Isto que você a linguagem do YouTube, do YouTube, eu vou falar que você está na página do YouTube. ... ... ... ... ... ... Então, essa é a challenge da IPM, é só isso que é que é a installação ou a configuração da primeira vez que você vai fazer. E quando você perguntar a IPM sobre isso, você vai começar com a IPM, então você vai começar com a IPM. Sim, a IPM trabalha, é a IPM trabalha, é a IPM trabalha, é a IPM trabalha, mas a installation e configuration is time taken. Isso é difícil. Quando você fala isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Para você fazer estava com isso que você precisa fazer a O a maior questão. E a primeira vez por que fazendo essa é a installation, é algo que você seja a 5 tetra a 5. Você precisa ter a process, você necessita, você tem os possíveis, você estão maiores, mas você vai confirmar que 2 reloc menjadi 1 webpage然后, aqui você vai encontrar mais um centro, o acordo, a Obrigado. Agora está o desenvolvimento, você vai encontrar a way e você, veja e nós temos aeryferência. Você resultar, você desejar colores com aperação, aliás você basta33, então a gente não diz, одна-tabo, ainda você vai mencionar que qualquer pessoa vai estar dentro de A Roção ou do da verdadeira? É que isso. Mas isso finalmente экономica, mas'... a gente sem falar de melhorar a gente, correspondingmente. Já o menos ele acaba. Um exemplo da gente no Brasil, mas você diz que estão juntos sobre isso e eles são também que estão juntos. sua obra de melhorar, estão trabalhando aqui. Aqui estão eles trabalhando dessa palavra, aqui estão diferentes, E aí, o que é que você faz? né e aí o 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 Agora, se você quiser fazer um objeto aqui, se você quiser fazer um objeto aqui, se você quiser se você quiser, isso é o que você quiser, isso é super, e você quiser fazer um objeto aqui, e aqui é a pageFactory.initElements, aqui eleições de usar o que é GetDriver? em diário additive ou 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 é driver null é in ci que aqui E aí a gaya is line esmondo já r isla opa e passes aqui e aqui e 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 s sub e 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 a gente vai perder o que você sabe se o que é que o que você tem apresenta sobre isso, você pode fazer, fazer o que você tem que fazer esse tipo de direção essa é a principal do que se você tem que fazer você tem que fazer quem tem que fazer você tem que fazer você tem que fazer você tem que fazer por aí você pode fazer isso. Aí você pode fazer isso agora. Mas isso é um grande perfilio. Há isso aqui. E ele foi deixe. Aqui você consegue fazer isso. Mas aí você pode fazer isso. Mas você pode fazer isso aqui. Esse aqui Satan, mas tudo isso. Você pode fazer isso. Se você consegue fazer isso. Porque ele tem uma coisa aranha. o que é isso aí que o 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 que É só isso que eu fiz e pedo de abertura, sempre que eu aprendi a segunda semana. Só o que eu fiz? De abertura, muito aconteceu, não receivemos muitos words, não receivemos. Eu não sabia nada disso. Eles criam e eles colocaram e eles colocaram. Eles colocaram algo, aprendem, eles começaram, depois conseguem. Mas não é assim como eles ainda não devem ter. Não é tão importante de abertura. Por favor de abertura, não se dá o que está acontecendo. De abertura, tudo que nos dá. Então, vamos lá. dentro se vê tudo onde está chegando. Isso é isso que você faz. Está certo? Então, agora você tem que fazer isso? Está certo? 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 Está. Está certo? Están o máximo? EstVE. Estre. 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 Estre em baseado que aconteceria? E aí o que é isso? Não está. E aí, você já sabe isso? Beaver, por isso? Estes dois. 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 Estes do셔 Почему? Estes dois. Estes dois. Estas dois. Estes dois. Estes dois. Ar donne-offinaryipment leaf. Estes dois. Reduard Based on esta leads. Severe Isker Creo Drive. então agora a gente já vai a gente vai usar um lugar que você já vai usar um lugar uma coisa que você fazer você pode usar um lugar dentro de qualquer forma então você vai nos dar uma forma você vai usar um lugar então você vai usar um lugar mas o que você liga no Chrome como você liga? Chrome, quando você liga no Firefox, então onde você liga? Firefox. Agora, uma questão é que se achar Chrome e Firefox dois dois liga no Firefox, então, o outro challenge é, então, você pode ver que o conceito é um conceito, depois de ver um conceito, o Thread Local. é o 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 e o o e o E aí 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 E aí